De ousadia meia na canela chave Na que choque as bandidas Nós passamos de Kawasaki Ela pede o Whatsapp Já postou no seu Instagram Que o Toguru tá de nada E em cima da R1 No toque da Raya Busa Litoral é o capital As bandidas tá maluco E em cima da R1 Em cima da R1 No toque da Raya Busa Litoral é o capital As bandidas tá maluco E as bandidas tá maluco Aí tem merda Vai vai Essa que vocês mandam agora Ó Vai vir música nova MC DN, MC Nenê, MC Watch Então manda papai Foi quantas vezes eu falei Quantas vezes eu liguei Quantas vezes eu chorei Por ela Mas quantas vezes eu falei Quantas vezes eu briguei Quantas vezes eu chorei Por ela O mundão girou Não quero mais amor Fogo no bailão Que eu vou para o Mandela Que eu vou para o Mandela Lá tá milhão E tá tendo várias delas Fogo no bailão Que eu vou para o Mandela Lá tá milhão E tá tendo várias delas Mas quantas vezes eu falei Quantas vezes eu briguei Quantas vezes eu chorei Não vai falar assim Não vai falar assim É mais caro não Que aí é desumilde Temos baratos Uma vez Detalhe Uma vez eu fui sair com a menina Fui dar um presente a ela Eu dou um relógio a ela Você pode escolher o que você quiser Da loja Ela virou para a vendedora E falou assim Me dá mais caro No outro dia eu terminei com ela Deu para o Mandela? Vagabunda Reunião de MC É assim? Cantando? Oh! Vamos Vamos O foco aqui O foco aqui Oh mano Tô com o cartão black do Togo Ele mandou você escolher uma bebida E usar energético aí O que é isso? O que é isso? Hoje é vocês Hoje é o dia de vocês Eu só tô acompanhando pai Vocês dois aí pai Tá ligado Você não fez nada não Hoje é o seu Hoje é a peça do Pico de vocês Nós é família Que vocês mandaram Ela vai beber junto Caralho Mas não Será que vai beber assim? Assim é É ruim já Ó a Jack Aquela Jack ali ó De Balmey Ele é bom hein Moça Por favor parcela isso aí moça A gente não parcela É porque eu no black Nós temos que parcelar menos 12 vezes Eu tentei pai Infelizmente eu não consegui É deve ter crédito É crédito É crédito Porque nós é pobre louco Paga daqui 20 dias Será que passa? Será que passa? Será que passa? Vamos ver Matheus O black do Togo não decepciona pai Foi mano Aprovado Tem que tirar Quer sua via? Aham Tem que passar via pro patrão né pai Presta a conta Ei Ei Aí Você é investimento pai? Investimento Moça Muito obrigado 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 Muito obrigado Muito obrigado Tudo certinho mesmo? Tudo certinho pai Oat Oat Dá um presente pros meninos ali Aqui ó pai Um presente pra vocês hein mano A noite é sua pai Obrigado Hoje a noite é nao Presente é mas é Eu quero beber De bequingue vou passar E vou passar na sua rua Pelotando na baitá De bequingue vou passar Vou passar na sua rua Pelotando na baitá Pra quem não conhece a música do Udene Desbicou o bailão Bailão Soltei um pipão Desbicou o bailão Bailão Desbicou o bailão Vamos fazer a paródia agora né Vivi? Soltei uma pipinha Ela não voou Ela caiu no chão Desbicou Bailão 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 Os caras ta morto pai Tem que dar bebida pros caras beberem pai Mas a garrafa Coisa é galera No funk Eu acredito que é assim Pelo pouco que eu to conhecendo aí A gente ta participando com o Toguro Mano As mina Enquanto não dá um shotzinho Não fica Não fica bem mano Oxe mano O que é esse cara aqui pai? Olha o bravo aí Trem não Compraram lá Compramos pai Obrigado pai Tá com nós aí pai Põe pra gelar isso aí Cadê o goró? Acho que o cara deixou gravar lá na quebrada Deixou? Deixou Não era desconto com o Toguro não pai? Não deram não pai Não Tchau 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 Tem mesmo? Mas vai brotar então. Vamos brotar. Vamos, estou com você, vamos embora. Lá quebrada. Lá quebrada. Vamos falar para o Patrônio. Periópolis, Elipa, onde vocês quiserem. Bailão de rua? Bailão de rua. Então é 17. Vai ter sábado. Vai ter sábado, 17. Aí família, música nova. M.C. Watch, M.C. Neném, M.C. D.N. Como pai? Ei pai, bateu a briga já? Hã? Não. Só do pré-treino. Põe aí, para ver se serve. Saí diretamente da gringa aí pai. Se usar em ocasiões aí, Natal. A gente está no shape, mano. Tá shape. Você acha que vai botar um shape em você? Precisava. Eu saio de 50kg. Projeto aí pai. Projeto aí. Eu saio de 50kg já faz uns 3 anos. A moda é isso aqui ó. Bora pai. É o cinto da quebrada. Pede quebrada pai. Sumemo pai, fechou? Quebrada venceu pai. Eu nem sei que marca é essa pai, mas tamo junto, comprei lá na gringa. Obrigado. É nóis. Bora lá? Você leva os meninos aí Vesgo? Vou adiantando os meninos aqui. Leva. Ô dele, você vai com o Vesgo aí? Pode passar. No meu calço eu pago em 3. Falou, quem for vai. Meu sonho era andar de camarão. Nossa! Tá andando pai. Vai do outro lado lá pai. Vai um desse lado, entra aí. Vai pai, agora é a hora pai. Tamo junto, MC Watt, Toguro, meu ídolo. Tá feliz pai? Demais, meu sonho era só andar de um camaro. E com meu ídolo do lado, com um amigo. Cê é louco. Não tem preço. A música tocando pai. Não tem preço, meu. Não tem preço pai. Agradece uma hora que você gravou um clip aí. Vai lá. Obrigado Gui. Só fiz isso porque você é humildade. Merece pra caralho. O neném também. Outro maluco sensacional. Esse moleque representaram a humildade. Representaram. E mereceram isso aí. Não pai, tomando vodka. Se misturar dá ruim pai. É sem lactose. É isso aí galera. Mais uma produção. Mais um clipão. Fico feliz aí pra estreia. Dessa vez tô com o nosso parceiro de longa data, né? Começamos junto na EBTV. Fala aí com o primeiro vídeo de Toguro lá gravando. A gente quase não lançou, velho. De tanto que ele errava. Tamo aí. Acho que tudo tem um começo na vida de todo mundo. Muitas pessoas... Era pra eu ter desistido, pô. Era pra eu ter desistido. Não era. Não era não. Você sabia que você tinha talento no filme? Então. Muitas pessoas têm talento e desistem. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas desistem. Muitas pessoas têm talento e que desistem. Desculpa. Vai doer o que eu vou falar. Mas vocês são covardes, velho. Vocês são covardes. Porque você não pode perder. Nem um pouquinho daquele fogo que nasce aqui dentro. Da sua essência. E da sua criatividade. Você tem que usar isso. E é verdade. E eu queria falar uma coisa. Esse ano aqui eu falei pra Deus. Mano. Se eu estourar esse ano. É a última vez que eu tento. Tá louco, pô. Você é louco? Nunca pode tentar, velho. E aí. Esse ano eu conheci o Toguro, pai. Caralho. E aí, rapaziada. Vamos pro bailão? Vamos lá. Como é que tá aí? Tá legal? Mano. As meninas. Já tava falando com a atendente. Os meninos tremeram. Os meninos tremeram. Os meninos tremeram. Vamos, vamos. É isso aí, galera. Antes de iniciar tudo. Antes da gente curtir a nossa noite. Queria agradecer a galera da Utopia. Heitor que organizou tudo aí. Correu atrás dessa torceria pra organizar. Comemorar pré-estreia. Daí amanhã tem clipão, né? Primeiro clipe de funk, pai. Primeiro clipe de funk meu. Foi um puta de um desafio, mas foi um prazer fazer. Colou a quebrada. Gostou da quebrada? Mano, Jardim Verona é da hora, hein? Mas aí, falta detalhes pra gente acertar e fazer os próximos com mais, mais trilhos. Tem coisa boa, velho. Tem coisa boa, tem coisa boa. Tem MC procurando a gente. MC igual esse... Igual o Atch aí. Humildade no coração. Esse cara não merece. Olha aí. Inclusive, quando vocês estourarem, vocês são os meus convidados especiais pra lançar todas as suas músicas aqui no Utopia. E aí, pai, imagina. Não faz a eu não. Amém, amém. Bora, bora, bora. Um homem que vive na fé do Senhor. Um homem que vive na fé do Senhor. É nóis. E além de que já tá, vou passar. Vou passar na sua rua. Ah, ninguém. Aparentemente ninguém. MC Watch. De Baking vou passar. E vou passar na sua rua. Pilota não vai estar. E ela jogando a moa. Ah! Eồng C. 처�os- Pecheiros. panou. Mulher. Ei, czylim de jeito. Un skate de tatuai vieja... Oto depractice. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E nem deve estar com a Camila. Você acha que deu bom, pai? Olha como o menino está saindo do rolê. Sobre, suave, mas qualquer coisa. Faz um 4 aí. Um aí, pai. Eu já fico sozinho. Olha, mano. Para saber o nível de alcoólatra, quanto ele está de 0 a 100? Ah, Marina. Ah, eu acho que... Não pode. 89. 89, pai. Curtiu a noite hoje? Pai, tem 11 ainda. O que você achou, pai? De hoje? Eu quero ouvir de você e você vai finalizar o vídeo e nós só vamos ouvir o que você tem a falar. É. Ah, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Que se não fosse ele, eu não estaria aqui. Eu queria conhecer o meu ídolo, que é o Otoguro, que é você. Obrigado. E... E... Estaria aqui, né, pai? Fazendo o meu sonho de se realizar. O que você achou aí da noite? Perfeita, perfeita. Curtiu a casa? Demais, demais. Curtiu o clipe? Fui tudo ótimo. Fui tudo ótimo. A edição, o cara que gravou. O cara que apoiou. O cara que me deu, que me trouxe aqui hoje. Olha o Otoguro, né? É... Eu quero agradecer primeiramente a Deus que colocou um ódio na minha vida. Agora eu vou pedir uma coisa pro Otoguro. Da chave. Dá um rolê. Daí você. Vamos. Quer dar um rolê mesmo? Papai. Qual a chave? Todas. Vamos. O que você acha, Valvindara? Se a esposa liberar... Eu? Amor. Pode ser. Só a Mercedes que tá na garagem lá vale o Camaro, né? Fala a verdade. Se der ruim... Eu vou sozinho, pai. Se eu for... Só vou se for com você. Eu foda, eu tenho seguro. Eu não tenho seguro, pai. Não pro agora, cara. Eu tenho seguro de vida. O que você acha? Melhor que ele, né? Eu já fui andando e dormindo e cheguei em casa. Mentira. Vamos ou não vamos? Pai, desafio. Eu tô com medo, pai. Eu tô com medo, não vou, não. Eu não vou. Você vai sozinho. Caralho, eu sou piloto de Interlagos. Eu ando. Pode ir sozinho. Eu não vou. Ah, mas você vai não. É, eu não vou assinar não. Vamos aí. Tem coragem, não? Eu não segura o da grupo. Não vai lá. Tchau, 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 tchau.